Meus queridos, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos ao canal JeffBlackGames Estamos aqui pessoal para dar início a nossa campanha em Farm Simulator 17 Aí sim galera, aí sim, esse grande jogo, esse grande simulador de fazenda Assim como Farm Simulator 2015, nós vamos também fazer uma série aqui em Farm Simulator 17 Vou procurar trabalhar com animais, coisa que eu não fiz no Farm Simulator 15 Mas aqui no Farm Simulator 17, a gente vai fazer por completo tudo que há de melhor no jogo, beleza? Antes de mais nada, eu queria mandar abraços para o meu amigo Julio, para o meu amigo Alt Games Mandar um abraço para o meu amigo Jimmy, para toda a galera, para o Richarlis, para toda a galera aí que curte o Farm Simulator Mandar um abraço para o meu amigo Gil Baiano, toda a galera da Steam, do Face, do Youtube A todos vocês, meus amigos inscritos, um grande abraço a todos vocês, de coração E também peço desculpas aí pela demora nas postagens dos vídeos Meu, está muito foda Principalmente o programa que eu uso de gravar, o Action Eu não sei o que acontece Tem hora que ele fica bom, tem hora que ele começa a largar o jogo E ele é um excelente programa, eu sempre usei ele Ele é o top aí, dos programas de gravação E eu não sei o que acontece, que ele começou a largar meu PC e tal De uma forma que, meu, até desanimava Então o que eu fiz? Eu acabei adquirindo uma placa de captura da Avermedia Nesse exato momento, estou gravando o jogo, utilizando essa placa de captura Que, meu, é uma maravilha, pessoal, uma maravilha Recomendo a todos vocês, principalmente quem gosta de gravar, divulgar no Youtube No Face, nas redes sociais Essa excelente placa, que é a placa da Avermedia Eu estou utilizando a LGP Lite, modelo GL310 Vou deixar o site dessa placa de captura na descrição do vídeo E, meu, essa plaquinha é muito foda, muito foda mesmo Vocês podem ver a qualidade aí da gravação Vai estar perfeito Gravando aí a 30fps Infelizmente essa placa não permite gravar a 60fps Uma placa desse porte é muito cara E por enquanto eu não posso, né, comprar uma placa dessa Mas essa aqui, a 30fps, está show de bola, pessoal Show de bola mesmo, não tenho o que reclamar É lógico que a 60fps é da hora, tudo Mas a 30fps, excelente, pessoal Excelente, como vocês podem ver aí A qualidade da captura dessa placa Ela não utiliza recurso nenhum do PC Parece que você nem está gravando Meu, top demais Eu só deixei aberto o Action A janelinha ali, para eu saber exatamente Quantos fps está no jogo Mas, como vocês podem ver Não faz nem diferença nenhuma Não está lagando o jogo Não está puxando recurso nenhum Essa placa aqui é poderosíssima, pessoal Poderosa mesmo Eu já adquiri ela faz um tempo Mas eu estava com problemas, né De instalação Configuração e tudo mais Que é um pouquinho chato Mas graças ao meu amigo Jimmy Queria até mandar um grande abraço a ele Que ele me ajudou demais A configurar essa placa Eu pensei até em desistir em vender ela Porque eu não estava conseguindo Ele falou, não faz isso Tenha paciência que você consegue E até que enfim Estou conseguindo aí Rodar o jogo Fazer a gravação Meu, está top demais Top demais mesmo Bom, chega de conversa E vamos dar início aqui A nossa campanha Em Farm Simulator 17 E vamos lá E vamos lá Pessoal, vamos lá Hoje, né Para dar início aí A nossa campanha A gente vai fazer aí Uma plantação de trigo Então vamos seguir aqui A sequência aqui Dos produtos Trigo, cevada, canola, girassol Grão de soja, milho, batata Beterraba, rava-lite japonês Choupo e capim É o capim, né É mais para alimentar os animais, né Mas é mais aí Os outros produtos que eu falei Então vamos começar hoje Plantando trigo, ok Estamos aqui na fazenda principal No qual a gente Começa logo quando inicia uma campanha Com três terrenos E nessa plantação de trigo Nós vamos utilizar aqui Duas semeadeiras, ok Vamos utilizar esta aqui Que é a Rapid A600 Ela tem 6 metros de comprimento Na hora que abre o braço dela E a capacidade de A potência para carregar esta Esta semeadeira de 180 cavalos Tá certo O único problema desta semeadeira É que ela não suporta Fertilizar o campo, né Como esta aqui Como esta aqui Essa pequenininha, por exemplo Então esta aqui, pessoal Ela só vai semear Só, né E depois a fertilização A gente tem que fazer manualmente Infelizmente O problema dela é esse Mas eu gostei dela Por causa da medida dela Com os braços abertos 6 metros de comprimento Dá para você semear O campo assim Rapidinho Diferente desta aqui Que é deste tamanho Enquanto a gente está dando uma volta Digamos assim Esta aqui já está Já voltando Já fez a primeira volta E já está voltando Devido ao seu tamanho Então esta aqui É a Rapid A600 Que nós vamos utilizar Eu vou utilizá-la ali Naquele campo que é o maior Ela tem 6 metros de comprimento E vamos utilizar esta pequenininha aqui Que é a Great Plains Modelo 3P1100NT Ela tem só 3 metros de comprimento Porém esta semeadeira Porém esta semeadeira Além dela semear Ela ao mesmo tempo fertiliza Então já é uma grande ajuda Então esta aqui Não precisa fertilizar o campo Após semear Ela mesma Tem dois compartimentos aqui Como vocês podem ver Duas tampinhas em cima Que uma para sementes E outra para o fertilizante Então esta aqui Ao mesmo tempo que ela semeia Ela já joga o fertilizante no chão Poupando a gente do trabalho De fazer De fertilizar o campo Tá certo? Vamos utilizar aqui Os tratores da família Valtra N Ok? Tratores excelentes Não são tão fortes Mas eles dão conta do recado Até porque eu preciso economizar Aqui na fazenda Ainda não dá para mim Fazer um investimento pesado E aqui por ultimo Pessoal Nós temos aqui Esta ceifadeira aqui Da New Holland Modelo CR1090 Esta ceifadeira aqui Pessoal Quando eu fiz o primeiro vídeo A apresentação do jogo Assim que eu terminei a gravação Simplesmente apareceu aí Uma promoção da New Holland Oferecendo esta Esta colheitadeira E eu não resisti Um preço Até que atraente E o que eu fiz Eu Simplesmente vendi A outra Colheitadeira Que eu tinha Da Ai meu Deus Que marca que era mesmo? Deixa eu ver aqui Era da marca Nossa Estou viajando aqui Da Case Ela tinha um modelo da Case Acabei vendendo ela E pegando Esta aqui Da New Holland Top demais É a que eu sempre quis Principalmente com esta esteira Aqui que dá uma mobilidade Assim Animal No terreno Meu Muito top Esta colheitadeira Então são estes São estes equipamentos E máquinas Que nós vamos utilizar Hoje Aqui no Farm Simulator Que vai ser O nosso início de campanha E nós vamos plantar Trigo Aqui em Farm Simulator Então chega de conversa E vamos lá Pegar esta semeadeira maior Aqui Vamos a obra aqui neste terreno Como este terreno aqui é o maior Então vamos utilizar esta semeadeira com os braços maiores Ok Então vamos lá Muito bem detalhado o jogo O jogo é o meu top demais Muito top mesmo Vamos deixar semeando aqui neste terreno Vamos pegar outro trator aqui Vamos pegar outra semeadeira aqui E vamos semear outro campo Vamos pegar outra semeadeira Agora vou pegar esta máquina aqui E vou ali no galpão buscar o fertilizante Para poder fertilizar o primeiro campo Eu coloquei aqui pessoal Esses galpões aqui Coloquei aqui Este galpãozinho aqui No jogo Baixei ele Que é um mod Coloquei mais um ali embaixo Que eu achei da hora Esses galpões Ele tem um detalhe aqui bem legal Que é a abertura das portas Você pode abrir as portas Guardei aqui alguns equipamentos Aqui está o fertilizante E ali temos mais duas semeadeiras Aquelas duas semeadeiras são tops também Elas não são grandes Elas são acho que 3 metros e meio 4 metros de abertura dos braços dela Mas ela além de fertilizar Além de semear ela também fertiliza Esse galpão aqui pessoal Achei bem legal Que além dele ter esse esquema De abrir as portas Você também pode acender as luzes dele Bem bacana Acende as luzes aqui de dentro E as luzes aqui de fora Os caras são foda Os caras que fazem mod Olha Então de parabéns Aí sim Deixa eu pegar ali a Aqui a fertilizante Ok Procuro manter aqui a Fazenda bem organizada Tudo certinho Sem bagunça Deixa eu ver se não vai atrapalhar A outra máquina ali Está de boa Então vamos já começar A fertilizar o campo Enquanto isso As outras máquinas vão semeando De volta Este trabalhador aqui Já está quase terminando este campo E aí a gente já vai pular Para o outro campo Para ir agilizando aqui A nossa plantação de trigo Ok Finalizou aqui este campo Agora vamos para o outro campo Continuar aí A nossa plantação de trigo Ok Então vamos lá A nossa plantação de trigo Prontinho 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 Vamos para o outro campo Aqui Agilizar A fertilização Esse outro campo Acabou de ser finalizado Plantio Dá trabalho Dá trabalho Viu galera Olha É trampo Por mais que você tenha a opção De contratar o trabalhador Mas é trampo Trabalhoso 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 Ok, deixa eu dar uma olhadinha ali no nosso outro trabalhador aqui que terminou. Eu deixei a opção de crescimento rápido para a gente não perder tempo aqui no jogo, porque tempo é dinheiro galera, tempo é dinheiro. Vocês podem ver que o terreno ficou um pouquinho escuro, diferente daquele outro terreno ali que está um pouquinho claro. Aqui, justamente por causa daquele esquema que eu falei da semeadeira. Esta aqui por exemplo, ela não joga fertilizante, ela simplesmente só semeia o campo. Então quando tem fertilizante ele acaba deixando escuro, como aqui por exemplo. Então este terreno aqui está escuro devido ao fertilizante que a nossa semeadeira aqui faz no momento plantio. Eu vou colocar o nosso amigo lá vai plantando. Vou dar uma limpeza aqui. Eu gosto de deixar tudo organizado aqui na fazenda, nada de bagunça. Vamos lá. Ok. Vamos já aguardar essa semeadeira aqui. Ok. Pronto. Tudo certinho aqui na nossa fazenda. Beleza. Terminando aqui. Perfeito. Pronto. Vamos dar uma lavada aqui na máquina. Pronto. 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 Olha certinho os braços aqui, essa parte aqui Aí sim galera, aí sim, belo início de campanha aqui em Farm Simulator 2017 Ok, estamos de volta aqui na nossa campanha em Farm Simulator e agora vamos a colheita do trigo, já vi que cresceu bastante, prontinho para ser colhido, então vamos utilizar aqui a nossa New Holland modelo CR 1090, top demais! Vamos recolher aqui a barra Vamos recolher aqui, 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 vamos Aí sim, vamos encher aqui a bagaça com o trigo, muito bem detalhada essa colheitadeira E aí pessoal, muito foda a Farm Simulator 17, toque demais Então, vamos lá. Enquanto a colheitadeira aqui vai colhendo o trigo, nós vamos já limpando o campo Vamos cultivar o campo já, preparando ele para o próximo plantio Aqui o serviço não para galera, então um faz uma coisa, outro faz outra Tudo isso aí para agilizar aqui a nossa fazenda Enquanto a nossa colheitadeira vai colhendo ali, a gente vai arando o campo Então, vamos lá. Opa, já encheu aqui a nossa colheitadeira Vamos descarregar ali na caçamba ali Deixa eu só passar ali o trator Ok, aí sim, mano. Nossa, muito top esse jogo, velho. Puto, muito detalhado, muito foda, mano. Valeu cada centavo galera, cada centavo. Enquanto isso, nosso amigo já vai preparando o campo para o próximo plantio. Ok, terminando já este campo É o maior Vou pular É o maior Até aqui na fazenda Acertei as luzes Perfeito galera, perfeito Deixa eu avançar aqui, deixa eu deixar aqui um esqueminha, um cano, vou buscar o caminhão aqui, para recolher aquela caçamba cheia Beleza, como é que eu vou fazer uma manobra aqui para mim poder encher aqui a estante da caçamba Beleza Deixa eu ver quanto falta Quase cheia Já vou indo para o próximo terreno Próximo campo, para aí já ir colhendo aqui Isso aqui que cresceu primeiro, foi o segundo campo que a gente plantou Vai ser rápido também pessoal, senão vai estragar toda a plantação Pôs um crescimento rápido Vou deixar colhendo aqui E agora vamos descarregar lá no silo Que a gente colheu Que a gente colheu Tá pesado hein Tá pesado hein Muito bom galera, aí sim, muito bom, muito bom Bom pessoal, é isso né, plantamos aí nos três terrenos, agora estamos colhendo né, estamos aqui No segundo campo colhendo, vai ser rapidinho e depois a gente vai para o terceiro Beleza E aí a gente finaliza aí, esse início da nossa campanha Começando aí, plantando o trigo Beleza galera, espero que vocês tenham gostado bastante aí do vídeo Principalmente aí da qualidade do vídeo, né, que eu procuro fazer o melhor para vocês Porque vocês merecem pessoal, como eu sempre falo, o canal é de vocês, tá certo? E aguardem aí, logo mais que teremos aí uma grande viagem em Eurotruck Simulator 2 galera Consegui adquirir aí a DLC da França E logo mais estaremos aí nas estradas aí Para vocês curtirem bastante o Eurotruck Simulator 2, beleza? Um grande abraço meus amigos e até o próximo vídeo aí Da nossa campanha aqui em Farm Simulator 17, ok? Um abraço meus amigos e valeu!